É mais um adulto e um imperador Eu tava no foco e bati com uma novinha Toda desnubrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa oriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no vento dela com atitude e desejo A química bateu e logo saiu Beijo, eu que não brinco em serviço Já fiz o convite, ela falou Vamos pra onde? Eu falei pra minha suíte É vapor, 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 toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava a noite toda Era solapada e pina essa bunda, joga pra mim Eu olhava a safada, não vou resistir Vapor, vapor, toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava a noite toda Era solapada e pina essa bunda, joga pra mim Se ele é da safada, não vou resistir Mas o sucesso do vitinho imperador É um novo sol de paredão Eu tava no forró, me bati com uma novinha Toda desnubrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa oriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no vidro dela com atitude e desejo A química bateu e logo saiu um beijo Eu que não brinco em serviço, já fiz logo o convite Ela falou, vamos pra onde? Eu falei pra minha suíte É vapor, 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 toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava a noite toda Era solapada e pina essa bunda, joga pra mim É vapor, 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 toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava a noite toda Era solapada e pina essa bunda, joga pra mim É vapor, 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 toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava a noite toda Era solapada e pina essa bunda, joga pra mim É vapor, 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 toma, toma, tapa, tapa, sentada Só botada na malvada que me deixa com a treza Ela descia, ela sentava, a lide toda era solapada E pina essa bunda, joga pra mim, calha essa safada, não vou resistir É mais uma que vai ficar no seu subconsciente